O rabo de couro aqui, olha, já quer se enterrar, olha, olha as rodas que ele faz, pessoal, cuidado, vou deixar ele correr lá, só saltar ele lá no mar, já estou com o peixinho, já vai se enterrar, ele é muito rápido, pessoal, é igual uma escavadeira, vamos ver para ele, para saltar ele no mar, o bicho é a reta escavadeira da natureza, moço, a rapidez que ele está abrindo buraco, eu estou desconfiado que isso é o motor, viu, o bicho é a reta escavadeira da natureza, moço, a rapidez que esse bicho abre o buraco, e como é que ronca, o trem arrumado, viu,